Fala meus irmãos, tudo na Santa Paz? Meu nome é Murilo Nunes, eu sou diretor da Vestical Treinamentos. Hoje nós estamos finalizando mais uma turma do curso de chaveiro e codificação. Nós estamos aqui com três alunos e esses três alunos, eles podem testemunhar aquilo que foi o curso. Às vezes, eu por ser o proprietário da escola, às vezes fica aquela máxima, falar bem é muito fácil. Agora, quando pessoas deslocam da sua casa e essa casa fica em outro estado e vem aqui para Vestical Treinamentos, aí a coisa torna um outro sentido quando tem esse testemunho. Eu quero ouvir de você aquilo que nós planejamos via WhatsApp, te prometemos, e depois que você chegou aqui, foi de fato aquilo que nós tínhamos acordado? Primeiro passo, tudo que nós conhecemos sobre a Vestical Treinamento, tem cumprido, uma semana com o evento aqui, e a gente se surpreendeu porque foi o professor, todos os professores que nós tínhamos conhecido foram de alto nível, e tivemos liberdade de, além de estudar, treinar, fazer pessoalmente, não foi só, ah não, só falando, mas fazendo prática, e bem atendido, e para mim, eu me surpreendi com a Vestical porque foi uma coisa maravilha para mim, vai ficar marcado esse curso, e eu creio que futuramente eu vou fazer mais. Qual cidade que você é de qual? Rio Verde e Goiás. Rio Verde e Goiás, mais ou menos uns... 235 quilômetros daqui lá. 300 caim. 300 caim. Nosso irmão... Rubens. Rubens! Eu sou de Paraíso das Águas, Mato Grosso do Sul, viu... Quantos caim? Daqui em Paraíso das Águas dá em torno de 700 quilômetros mais ou menos. Olhei. Viu a propaganda do curso e entrei em contato e vim fazer o curso. Estou muito contente de fazer esses cursos, inclusive vou fazer mais. E o dia que eu puder, eu quero voltar para fazer mais. Tem uns cursos bons aqui. E a escola está de parabéns. Os professores são bacanas, sabem explicar, tem paciência para ensinar os alunos. Isso faz com que a gente possa aprender cada vez mais. Isso é maravilhoso. Ou seja, sair sabendo daquilo que você veio fazer praticamente 100%. O que foi ensinado vai levar na nossa mente. Obrigado. Nosso irmão Klebert, nome importado. O que você achou do curso, meu irmão? O curso realmente cumpriu as expectativas. Quando eu vi isso, eu vejo no YouTube, eu senti o chamado de gays. Eu fiz os testes de confirmação, se era tudo verígeo. Pesquisei o CNPJ, tudo era perfeito. Aí liguei, constatei, marquei, paguei matrícula e tudo. Vim de Teresina, Piauí. Muitos carinhos, né? E está realizado o sonho. Estou preparado. A Vestical Treinamentos, ela nasceu num propósito de abençoar pessoas. Ela nasceu primeiro no coração de Deus. E Deus, ele nos proporciona passar isso através das nossas vidas. O objetivo da Vestical Treinamentos é abençoar pessoas, aquele que quer empreender, aquele que quer aprender, aquele que quer desenvolver na sua vida profissional. Se você está atrás de um curso diferenciado de chaveiro e de codificação, vem aqui para Vestical Treinamentos. Nós ficamos aqui no estado de Goiás, na Grande Goiânia, para ser mais exato, em Aparecida de Goiânia. Nós temos alojamento para atender você. O curso, ele é na prática. Nós estamos aqui no laboratório, onde você vai aprender fazendo. Após o curso, óbvio, você vai receber seu certificado, mais a relação profissional de aluno, professor, empresa, escola. Depois que finaliza o curso, o quê? Nós ganhamos uma família, amigos, para o resto da vida. E com certeza, qualquer dúvida que tiver aqui esses nossos alunos, ele vai ter o WhatsApp nosso, pessoal, para tirar todas as dúvidas. O que a gente quer é o sucesso de cada um. É isso que a gente quer. O objetivo é esse. Então venha para Vestical Treinamentos. Muito obrigado e que Deus abençoe a sua vida. Não só hoje, mas sempre, sempre e sempre. Amém.